Passou uns dias para cair a ficha que o povo tinha me dado essa oportunidade. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, agradeço aos nossos apoiadores, ao povo, que confiou na nossa proposta, naquilo que nós propomos em poder ajudá-lo, defendê-lo e fazer um mandato que esteja voltado à necessidade do nosso povo, fazer com que o nosso povo possa viver melhor. Então, Hudson, custou cair, mas agora já ciente, consciente dessa responsabilidade que a nós foi conferida. Eu te observo esses dias aqui, te acompanhando, Fernando, que mesmo passando a eleição, tu atende normalmente, está no teu trabalho normalmente, conversando, dialogando com o pessoal que te procura. Verdade, o povo conhece o meu coração, sabe que nós temos um coração dado para ajudar, para contribuir, para fazer com que as pessoas possam ter prosperidade. Então, devido a isso, nós não nos escondemos, nós somos pessoas abertas, nós somos como um livro aberto. Então, as pessoas nos procuram e nós estamos prontos a conversar, a explicar, a mostrar, a fazer aquilo que é o papel do vereador. Está no meio do povo. Quem tem sonho tem que estar no meio do povo. Quem está acomodado, se esconde, vive uma vida esperando as outras oportunidades. O meu propósito, não. Eu tenho esse... A minha forma de fazer política é assim, é estar no meio do povo e contribuir para que o povo possa viver melhor. E para quem não sabe, Fernando, você é da segunda geração da tua família que ingressa na política paritinense, porque a primeira foi justamente o teu pai. Ah, sem dúvida. O meu pai foi vice-prefeito e prefeito de Parintins, né? E na sua gestão, o Parintins prosperou. E nós temos esse DNA de prosperidade, de milagre de Deus, né? O meu pai era barbeiro, foi um milagre de ser um prefeito. E eu também sou um milagre de Deus. Eu creio que Deus tem algo melhor ainda. Está por vir algo melhor ainda de Deus para nós. Porque a promessa de Deus, aquilo que Deus nos promete, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E hoje nós estamos como vereador dentro da próxima legislatura com esse propósito de mostrar o nosso trabalho e o povo vai analisar aqueles que querem trabalhar e que têm coração para ajudá-los. Não, todos me conhecem, sabem que eu sempre estive do lado do prefeito Bigacia. Sou da base aliada, mas tenho as minhas opiniões, tenho a minha visão política, né? Estou pronto a contribuir com o prefeito, que, por sinal, é um bom prefeito, foi um bom prefeito, será um bom prefeito, continuará sendo um bom prefeito, porque eu creio na capacidade, na habilidade do prefeito em administrar a nossa cidade. Mas o nosso ponto, né, é da necessidade do povo. Contribuir com ele para que ele possa fazer cada vez melhor para a nossa população. Você que vai presidir a sessão, vai empossar os demais vereadores, já começa com o pé direito aí. Sem dúvida, né? A promessa de Deus, né? A promessa de Deus, ela é maravilhosa na vida daqueles que creem verdadeiramente nele, né? Então, eu já começo tendo esse privilégio de ser o presidente da Câmara no dia da posse, né? Então, quando Deus faz, ele faz completo. Ele não faz pela metade, né? E eu creio que será algo, assim, novo para mim, mas já com uma cabeça madura, com uma visão diferente. E, com certeza, naquele dia será, assim, um dia glorioso para todos aqueles que estarão ouvindo, assistindo a posse dos vereadores. Logo em seguida, tem a eleição da Câmara. O Fernando Menezes pretende se articular para tentar vaga na chapa, ou de cabeça, de chapa mesmo? Ou então, não vai esperar para o próximo BN conhecer um pouco mais os trâmites da Câmara para tentar, assim, disputar? O sábio, ele observa, ele não chega impondo, né? Ele observa. E, nesse momento, para mim, eu prefiro mais observar, conhecer como funcionam as engrenagens, para depois eu ver se há possibilidade de ser ou não. Mas, quem está no jogo, participa e está para jogar. Então, nesse momento, como vereador, tudo pode acontecer, né? Mas, partindo da minha visão política como um neófito na Câmara, eu prefiro aguardar para que, posteriormente, eu possa ver se posso ou não ser o presidente da Câmara. A comunidade parintinense, o eleitor do Fernando Menezes, o não eleitor do Fernando Menezes, o que ele pode ajudar o Fernando na Câmara? Todo vereador, ele precisa ser informado. O vereador, muitas vezes, ele não sabe tudo. Então, todos os meus eleitores e os que não votarem em mim, terão o meu número do meu celular para comunicar as coisas, para que eu possa ver como eu posso contribuir com aquelas situações. Então, a minha vida, como eu já falei, é um livro aberto. Eu não vou estar trocando, não é porque terminou a eleição que eu vou trocar o número do meu celular. O meu número do meu celular é o mesmo, continuará o mesmo, para que a população possa, juntamente comigo, fazer com que o prefeito Bigacia faça uma boa administração, melhor ainda do que foi feito na legislatura passada. Obrigado, obrigado. Para que nós chegássemos aqui, nós pavimentamos a estrada, viemos pavimentando, e hoje nós temos o privilégio de essa primeira fase terminar, como vereador, hoje. Então, só temos a agradecer a Deus e a população de Parintins, que confiou no nosso projeto, na nossa proposta, e nos deu, no sufragio das urnas, a vitória. Eu agradeço de coração a nossa Parintins. Tchau, tchau.